Neste sábado, os candidatos da coligação Somos Minas Gerais participaram de um grande evento em Juiz de Fora. O governador e candidato à reeleição, Antônio Anastasia, foi recebido com festa no aeroporto da cidade, por lideranças políticas, apoiadores e pelos doutores do amor. Ao lado dos candidatos ao Senado, Aécio Neves e Itamar Franco, Anastasia se reuniu com empresários que representam 60% do PIB de Juiz de Fora e destacou a importância da geração de empregos. O governador também rebateu críticas sobre o desenvolvimento da Zona da Mata e afirmou que a região será grande beneficiada com o programa Minas Logística, especialmente quando o aeroporto de Goianá estiver em pleno funcionamento. É triste observar que na época da campanha, aquelas pessoas que elogiaram o governo durante oito anos, de repente, se transvestem em críticos do governo. O aeroporto vai se transformar em poucos meses em um grande polo do desenvolvimento, além da vinda de novas empresas para a Juiz de Fora, com o resultado da ação efetiva do governo. Aécio Neves falou sobre as falsas promessas que vêm sendo feitas pelo adversário e disse que os mineiros não se deixarão enganar por oportunistas que passaram oito anos no governo federal sem defender os interesses de Minas. O candidato Helio Costa usou a propaganda eleitoral do PMDB para afirmar que os recursos para o metrô de Belo Horizonte estavam liberados. Ele foi desmentido, em primeiro lugar, pelo ministro do governo atual, o ministro das cidades, que disse que o metrô não era prioridade, são as declarações do ministro, e desmentido agora pelos fatos. Fala agora que no primeiro dia do seu governo fará a duplicação da 381. Durante oito anos, como senador e como ministro, não deu uma palavra em relação à 381. Eu faço apenas esse registro para dizer que não se ganha eleição em Minas Gerais mentindo, subestimando a inteligência da população mineira. Do aeroporto, os candidatos seguiram a encarreata até o centro da cidade. Anastasia, Itamar e Aécio caminharam pelo calçadão cumprimentando eleitores. Com centenas de bandeiras, fogos de artifício e chuva de papel picado, a caminhada contou com a participação em peso de moradores e militantes. Os candidatos discursaram para cerca de oito mil pessoas que lotaram o calçadão de Juiz de Fora. Anastasia, Itamar e Aécio caminharam pelo calçadão de Juiz de Fora.